Orçamento da Gabinete, Vice-Primero-Ministro, Ministro do Assunto da Economia, o montante Rihun Atos Hat, o C.O.G. Rihun Rua, Ruhun Oloresin Lima, passa-se ao Parlamento Nacional, o voto a favor Ruhun Oloresin Rua, contra Ruhun Oloresin Ritu, no abstenção dolo, e o debate especialidade do Borsamento Geral do Estado, o C.O.G. Rihun Rua, Ruhun Oloresin Lima, quarta-feira, o Parlamento Nacional, o aprovação do Borsamento, o N.B. Aloca para o Gabinete, Vice-Primero-Ministro, Ministro do Assunto da Economia, o C.O.G. Rihun Atos Hat, o N.B. Aloca para o Gabinete, Primeiro-Ministro, Assunto da Economia, o C.O.G. Rihun Atos Hida, Ruhun Oloresin Ritu, o Bensi Serviço, o N., o C.O.G., o C.O.G., o C.O.G., enquanto para a transferência pública, o Capital Desenvolvimento, o C.O.G., o C.O.G., o C.O.G., o C.O.G., o C.O.G., o S.O.G., a Bancada Oposição, Fretilin, a OP-LP, a Presidenta Proposta de Alteração TOLU, o C.O.G., o C.O.G., o C.O.G. Rihun Atos Hida, o C.O.G., o C.O.G., o C.O.G., o C.O.G., o C.O.G., Execução Ramoto, ter proposta número RAT NULO RECIM TOLO. Não temos a proposta número LIMA NULO RECIM RAT. Rússia atuaçai ouçã, menos se seriam RAT NULO RECIM RITO RECIM. Horazão, tambahalo reunião no viajão estrangeiro lá e a benefício. Haneçã não se aproposta alteração número NULO RECIM IDA. Deputado proponente, será, rússia atuação redução do orçamento, menos se seriam atos TOLO. Nem a proposta TOLO, nem a bancada oposição apresenta, não a proposta TOLO, nem. Consegue ralo do NIC discussão, mas pela paz é a votação. Enquanto orgão legislativo, continua a ralo a votação, o orçamento do gabinete vice-primeiro-ministro, ministro da Assunto da Economia, o voto a favor RAT NULO RECIM 2, contra a senhora RITO, não a abstenção TOLO. No NEM, orçamento do gabinete vice-primeiro-ministro, Homo Tantir, Rihung Atusat, Pasai Especialidade. Reportagem, Imelda Fatima, Televisão Tumor Pos. Jornal da Informação, Mbak Emo Hotu, Atua tem Informação atual, DIAGDIU, Keta Haluha, Haneham Burtang, Subscribe, Like, Hala Komen tario, Nufahyatutang, Mbak Media Sosial Hotu.